Salve, salve, galerinha! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canalzinho. E hoje nós vamos começar uma super série de desses dois! Roda a vinheta, produção! Clique! Pessoal, me perdoe o improviso, é que a Marcelinha está de férias, então eu tive que gravar aqui na cozinha mesmo. Mas o mais importante é que eu não vou deixar vocês sem conteúdo. Já comece a se inscrever no canal e ativando esse sininho e deixando muitos likes. Bora criar o nosso sininho! Então, pessoal, nós já vamos começar escolhendo uma vizinhança. E cada vizinhança tem uma historinha, ó, enseada, bela dona. Sins de todos os lugares foram atraídos a bela enseada, a bela dona. Alguns procuram por um lugar sossegado para descansar. Outros querem cair na farra urbana. Vale Desiderata. Aninhado entre serenos picos acima das nuvens, o Vale Desiderata é um local de muitos sonhos, esperanças e aspirações. Muitos encontraram nos quietos cumes das montanhas, um lugar maravilhoso para relaxar e se dedicar. Colina Formosa. Muitos cis decidiram viver na tranquilidade e conforto do campo, na esperança de que a vida em família pudesse criar firmes raízes no meio do nada. Bela vista. Muitas coisas, muita coisa aconteceu em 25 anos, mas alguns recém-chegados estão provocando rivalidade e criando tensões para as famílias antes felizes. Alguma coisa pode ser feita para restaurar a paz na vizinhança. Hum, história interessante. Vamos para a próxima. Caçadores da verdade se mudam para Estranhópolis para descobrir os segredos que esta cidade guarda. alienígenas vivem entre nós? Oh! Sim, desaparecidos aparecem. Misteriosamente aqui nessa cidade, nada é o que parece ser. Oh! Muito interessante. Vila Verona. Os Caputo e os Montes têm brigado por anos, mas isso não impediu que a geração mais jovem rompesse as barreiras e se apaixonassem. Suas ações o levarão à ruína ou irão reunir as famílias? Interessante, gente. Olha, eu vou ser bem sincera. Eu gostei muito dessa Estranhópolis. Bora embarcar para Estranhópolis, gente! Bom, pessoal, já estamos aqui na nossa pequena cidade Estranhópolis, certo? E aqui tem as vizinhanças que a gente pode ir passear. Vamos começar criando o nosso sim. Vamos criar uma família. Uma cientista ou um cientista, não sei. Bora lá criar uma família, pessoal! Já vai deixando aquele like. Nome da família? É o nome? Quer dizer verde, né? Inglês. Os Grimm. Agora, vamos criar um sim. Olha, gente, os sims eram bem feinhos, viu? Vamos criar um nome. Jorge. Primeiro nome que veio à minha cabeça. Jorge é um homem, um adolescente, um adulto, idoso, um adulto. Nossa, essa cabeça é do Jorge, ele está muito feio. Ai, gente! Deu uma melhoradinha, hein? Do Jorge, ele até ficou um gato. Três. Olha o Jorge, loirão. Olha, mas gostei mais desse. Vamos ver os cabelos. Vamos voltar, que eu gostei mais desse. Agora, maquiagem não, óculos. Olha o Jorge, de óculos. Sem óculos. Ai, vamos escolher um visual bem... Bem divertido para o Jorge. Hum, gostei desse. Bem fácil. Calça preta. Formal. Nossa, esse formal está formal ou está brega? Perfeito. Uma roupinha de piscina para o Jorge. Piscina não, roupa íntima. Pijama, roupa íntima. Pijaminha. Hum, olha o pijama dele, que chique é. Agora, uma roupa de piscina. De exercício. E de inverno. E de inverno. Isso. Agora, vamos escolher o signo dele. Touro, gêmeos, câncer, leão. Leão. Agora, o que ele quer? Aspiração por prazer, aspiração por família, aspiração por romance, aspiração por conhecimento, riqueza ou popularidade. Vamos colocar conhecimento, porque a gente quer descobrir as coisas. Aqui, ó. Pedir ajuda com lição, tirar ará, melhorar a habilidade, encontrar... Olha lá, aqui, ó. Encontrar alienígena. Ver um fantasma chegar ao topo da carreira científica. Melhorar todas as habilidades. Se salvar da morte. É legal. É legal. Vamos ver. É legal. Forma física. Cozinhar. Não é legal. Não é legal zumbi, porque ele tem medo. E o nosso Jorge está criado, pessoal. Agora, vamos arrumar uma casinha para o Jorge. Perfeito. Vamos ver o que é uma casinha. Você gostaria de se combinar? Não. A gente vai mudar sozinho. Não. A venda, 13 mil. A venda. O bicudo. Ó, tem um disco voador aqui, já, gente. Vai ter que ser essa casinha aqui, ó. Mudar-se Família Green para este lote. Sim. Já vai deixando aquele likezão para Maxelinha. Vamos carregar a nossa cidade, quer dizer, a nossa casinha, né? Chegamos. Olha que legal, legal. A animação, gente. E esse táxi? Que demais. Perfeito, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui é a nossa casinha. Essa aqui é a nossa casinha. Olha como ela é linda. Agora vamos ver aqui o que é que tem na nossa casa. Aqui é a sala, um quarto, uma cozinha, um banheiro e uma varandinha aqui, ó. Agora vamos começar gastando aqui, ó. O legal do Descins 2 é que ele tem desejos e temores. Comprar um telescópio, arrumar um emprego, comprar uma estante, arrumar um emprego na carreira de inteligência. Temores, engordar, ficar doente e fogo. Já vamos mobiliar a nossa casinha aqui, bem simples, né? Um sofazinho básico. Nada de muito luxo, né? Porque a gente não tem dinheiro para isso. Agora vamos comprar uma caminha aqui, ó. Vou pôr. Isso, uma cama e mais. Uma mesinha, né? Uma mesa. Vamos comprar tudo bem básico, que a gente não tem dinheiro. Isso. Agora uma cadeira. Pelo menos duas cadeiras que eu pôr aqui, ó. Agora uma TV. Põe a TV aqui. Ah, precisamos de um telefone, né? Que não desceram os dois ainda. Deixa eu virar a tela aqui. Deixa eu virar a tela aqui. Vamos comprar uma geladeira. Vamos comprar uma geladeira. Vamos comprar uma geladeirinha. Bem básica. O fogão a gente já tem. No micro-ondas. No micro-ondas. Deixa eu virar a câmera. Bom, perfeito. Bom, perfeito. O básico do básico, pessoal. Agora vamos jogar. Então, aqui as necessidades dele. E relacionamentos, sem emprego, personalidade, inventar. Vamos procurar um emprego, né? O jornal já está aqui? Não está. Então, vamos colocar ele para tomar um café da manhã. Ó. Dica de jogo. Clima variável. Vai, meu filho, cozinhar. Vamos ver se ele é bom na cozinha ou se já vai pegar fogo. Cozinha aí, meu filho. Você está precisando ir no banheiro. Olha, ele escutou o que eu disse. Pelo telefone aqui não tem opção, né? De ir procurar o emprego. Vamos ver ele comendo. Desligou a televisão. Come aí, meu filho. Está ficando aqui de bem. Dá, mãe. Ai, está chegando alguém aqui. Ah, chegou o rapazinho do correio. Vem entregar o jornal. É hora de arrumar um emprego. Vamos arrumar o emprego. Procurar emprego. Vamos ver o que ele vai achar de emprego aqui, hein? Olha ele abrindo o jornalzinho. Folha de C-City. Há uma vaga na carreira jornalismo como supervisor de anuário escolar. Expediente das nove às três. Dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 115. Vamos procurar novamente. Há uma vaga na carreira aventura como estagiário do embaixador. 172. Segunda, terça, quarta, sexta e sábado. Procurar novamente. Há uma vaga na carreira oceanografia como alimentador de peixes. 185. Ai, vamos aceitar aquela lá provisoriamente, né? De 185. Depois a gente já muda pra outra vaga lá de cientista. Sei lá. Se tem uma vaga assim, eu não sei. Hum, chegou alguém aí. Olha, aparece aqui embaixo, gente. Procurar novamente. Aceitar. Parabéns pelo seu novo emprego. Sua carona vai chegar às três. Já vamos aqui, ó. Cumprimentar esse rapazinho aqui, ó. Calma, meu filho. Eu vou falar oi pra você. Você tá indo embora. Ih, não há ações disponíveis. Saudações. Eles me chamam de Ser Angla. E eu estou aqui para entregar você um grande presente. Essa caixa. Ai, gente. Ganhamos um presentinho. O que será que é? Vamos abrir. Abrir. O que será que é o nosso presente? O presente do Ser Angla acaba sendo um novo computador para você e sua família. Hum, que bust, gente. Já vamos instalar o nosso PC aqui, ó. Vamos colocar a nossa cama aqui no cantinho. Ai, a gente vai comprar uma mesinha. De computador. Uma mesinha bem baratinha que a gente não pode estar gastando. Isso. Aí, agora, uma cadeira. Deixa eu pegar essa de rodinha, né? Mais útil. Agora, a gente vai lá no inventário. E o computador tá aqui, ó. Perfeito! Deu super certo. Corretor, negócios, imobiliária, escrever romance, comprar mantimento. Vamos ver se no computador aparece mais opções de emprego, né? Às vezes, aparece mais opções. Há uma vaga na carreira direito como arquivista. 148. Há uma vaga na carreira de jornalismo. Jogador de videogame como novato. Hum, 123. Estagiário do embaixador, 172. Acho que a melhor opção é a que a gente tem mesmo, que ganha mais. É, 185. Encerrar, procura. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já deixa aquele super likezão. E hoje foi o primeiro episódio. A gente se mudou para uma cidade que se chama Estranhópolis. O Jorge, criamos o Jorge Green. E ele arrumou um emprego e decoramos a nossa casinha. Aguardem o próximo episódio. Será que vamos conhecer um alienígena? My God!